Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Edo Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui cara eu vou trazer com vocês um vídeo novo aí na nova versão do MCPE, beleza? E no caso basicamente vai ser mais um vídeo que eu vou trazer pra vocês a fazer algumas coisinhas aqui No caso uma coisa com o Command Block, beleza? E no caso dessa vez é algo bem da hora aí, bem sei lá, assustador Porque no caso basicamente hoje a gente vai meio que sumonar um raio pra ele ficar sumonando, sumonando Até tipo, pra ele ficar meio assim cara, é muito da hora mesmo Porque os raios são da hora aqui no Minecraft, tanto na vida real quanto no Minecraft cara E no caso basicamente ele vai ficar assim infinitamente no lugar fixo cara Então vai dar uma estrutura bem da hora mesmo, beleza? Ontem eu fiz um desse de End Crystal cara, então ficou muito da hora mesmo Inclusive eu não mostrei explodindo cara, mas se você explodir aquilo lá Fica muito, muito, tipo, você vai lá pras alturas cara, e demora pra caramba pra descer pro chão E no caso é nóis, beleza? Então olha só cara, eu vou vir aqui um pouquinho pra frente porque eu já sumonei lá E faz bastante barulho, beleza? Então dá um liga mano, vamos lá Olha só mano, tipo, basicamente como vocês podem ver lá no céu Eu não sei se eu tô, eu acho que eu não tô com os gráficos ativados aqui cara Deixa eu fazer, não, deixa eu ver Tá ativado sim galera, que eu pensei que ia aparecer nuvem, alguma coisa aí cara Mas dá um liga, isso aqui também serve como, sei lá, pra você ver onde é que tá a sua casa aí né cara E tipo, não é recomendado né, porque sei lá, vai que um raio resolva cair na sua casa E pega fogo e você tá ligado como é né cara E olha só como é que fica aqui por baixo cara Fica tipo, meu Deus do céu, muito louco Eu vou subir aqui em cima pra vocês verem como é aqui o epicentro da coisa né cara Dá um liga, olha, olha, olha que fera cara E tipo, nem dá lag, então vocês podem ver de pertinho como é um raio aí cara Geralmente não dá pra você tá vendo isso aqui no MCPE Mas como vocês podem ver, aqui vocês conseguem observar de boa, beleza? E deixa eu ver se mostra aqui de onde é que eles surgem Ó, mostra daqui de cima de onde é que eles surgem cara Então é super interessante e é um raio quadrado né cara Como vocês podem ver, é meio que aquela parte do beacon né cara Então eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui agora, beleza? E basicamente você vai tá precisando aí do comando de bloco né Então deixa eu destruir isso aqui, vamos ver se vai parar É, parou, ainda bem né cara, se não parasse ia ser um problema Então você vai pegar aqui o seu bloco de comando cara Que é esse aqui normal, pra depois a gente mudar ele aqui dentro mesmo E você vai dar o seguinte comando aí, beleza? Barra Summon com dois N's, espaço Light Aí você escreve Light, beleza? E junta aí, Nintubolt, sei lá, eu não sei falar isso aqui, beleza cara? Mas basicamente vai ficar dessa maneira aqui E agora o tipo de bloqueio vai ser no caso repetição Pra ficar repetindo, obviamente E é só isso aqui Cara, não sei se vocês viram, mas quando vocês basicamente Tiverem no seu inventário e ficarem mexendo aqui no bloco de comando Os itens aqui no inventário mudam cara Então apareceu um monte de espada de ouro de uma vez só E é bem interessante, mas vamos lá, beleza? Só você colocar uma alavanca agora e tchacavraou Cara, olha só que bacana mano Tipo, mano, é muito da hora mesmo E eu tô ligado que dá pra fazer outras coisas aqui Com outros tipos de, sei lá Outros tipos de coisas que a gente tem aqui no MCPE Então cara, fica muito interessante E só pra vocês terem uma ideia Se vocês chegarem perto desse raio aqui De tão quente que é na teoria, né cara? Basicamente você já começa a pegar fogo, beleza? Vou tentar colocar algum bloco aqui Que pega fogo perto Pra ver se realmente pega fogo É cara, acho que só eu pego fogo mesmo Porque os blocos não pegam Isso aqui é sacanagem Deixa eu ver se eu ficar no shift Dá pra colocar algum... É, deixa eu ver, peraí Vamos lá, vamos ver se dá pra colocar algum bloco ali em cima Porque aí na teoria o raio estaria caindo Aqui em cima, né? É, não dá pra colocar bloco, cara Mas basicamente foi só isso aí Mesmo se você gostou do vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha os furitos Muito obrigado Pocotos não, férias Rumei aí galera Aos 80k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, beleza cara? Então basicamente foi só isso aí Mesmo galera Vale Tá, Prilo Você quer dizer o que aconteceu, mano? Mano, basicamente o raio Ele tipo Mano, ó Evaporou o bloco aqui Mano, muito da hora mesmo, beleza? Então basicamente foi só isso aí Mesmo galera Valeu